Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Galera, hoje eu trago pra vocês um game que entrou no meu radar, assim, do nada, né? E eu olhei pra ele e falei, caraca, velho, eu preciso jogar isso. E graças aos deuses, né, ele tá disponível na Steam, a versão de demonstração. E é essa que eu vou trazer pra vocês. Dandy Ace, ele é um jogo no estilo roguelike, tá ligado? Tipo o Hades, que a gente trouxe bastante aqui, onde você vai fazendo várias runs e a cada uma delas você vai melhorando, tal, até chegar no seu ápice, né? E isso demora muito pra acontecer. O jogo, galera, ele é totalmente brasileiro. Ele é um jogo brazuca, desenvolvido pela Mad Mimic, se eu não me engano o nome da empresa. E ele vai lançar agora na Steam, né, somente pra PC de início, acredito, no dia 25. Então nós estamos no dia 23, depois de amanhã. Então como eu já, cara, eu vi o game e falei, caramba, eu preciso testar isso, quero ver como é que é. Fui atrás e já tinha lá a demonstração, eu gostaria de estar trazendo pra vocês. Quem sabe a gente consegue a versão final pra poder fazer lives com vocês com esse tipo de jogo, mano. É aquele jogo difícil que a gente passa perrengue e o melhor ambiente pra poder curtir ele é, sim, ao vivo junto com vocês, né? Então vamos lá. Galera, deixa eu só... Eu vou finalizar ele e abrir ele de novo, porque essa demonstração, ela tem uma intro bem bacaninha e ela acontece antes dessa tela que a gente tá aqui, tá? Então deixa eu só finalizar ele aqui. Eu já vou abrir ele de novo, só pra que vocês possam ver a intro, né, e se situar no ambiente do jogo. Então tá abrindo aqui. Vamos lá. Beleza. E aí Meu nome era Lele, o Green-Eyed Illusionista. Mas, infelizmente, um dia tudo foi roubado dele. Por um f...fake magician, um charlatão. Ele vai no nome de Dandy Ace. Com seus perforações medíocres e lindos lindos, Ace, e eu não sei porquê, se tornou o mais amado de todos os magistas. Descobrido por a justa realidade do seu destino relente. O destino relente, Lele não tinha escolha mas de resaltar ao íntimo. Curso Mirro, você tem o poder de criar um novo mundo. Mas por o preço da sua alma, o Mirro disse. Eu entendo, eu sou seu. Agora, olhe o maior truque magico de todo o tempo! E então, de nada, quando ninguém esperava, Lele imprisomou o seu antigo antigo antigo. No brilho de um olho, o Ace foi morto. Trapped dentro do mirro curto. Tá, então é isso. Um detalhe, pessoal. Essa versão de demonstração, ela está somente em inglês, né, o que eu até entendo, porque, né, eles querem, obviamente, abrangir o maior público possível, né. Então, ok, inglês, língua universal, beleza. Mas a versão final já está em português. E detalhe, detalhe, a localização em PT-BR, galera, os personagens principais são todos youtubers, caras. Inclusive, tá o Edu aqui, tá o Vini, esse personagem, o Lele, é o Vini, do Vini Joga, se eu não me engano, o canal dele. Cara, e tá, ó, cá entre nós, tá muito melhor do que essa versão em inglês que vocês estão ouvindo aqui. Cara, tá demais! Parabéns, Vini, Edu, todo mundo, a galera envolvida, né, na localização, ficou muito foda. Mal posso esperar pra poder jogar nessa versão. Então, aqui tá falando que essa aqui é uma versão demo, tal, pode conter bugs, beleza, e eles vão estar arrumando até a versão final. Então, vamos lá! Jogar. Modo normal. Nova partida. Normal. Só tem a normal disponível. Esse tipo de jogo já é difícil, mano. Jogar na difícil é pior ainda. Beleza, alguns acessórios podem afetar sua vida ou poções. Deixa, cuidado, eles aplicam tanto bônus. Beleza. Mano, eu tô muito ansioso, sério. O que eu vi desse jogo, eu gostei muito. E começamos, olha lá! Olha o Dend Ace, que é o nosso personagem, né? O Lili é desforçado. O Lili é desforçado. Tricks to perfect. You're either the ace, or you're not. The two greatest magicians of all time, in a duel. How exciting. You'll have to defeat him in order to leave this place. Oh, he's waiting for you, deep inside the palace. Luckily, when you fell through the cursed mirror, your magical cards came with you. Rule of the Ace, number 28, never leave home without your cards. You'll find more cards as you progress through the palace. You're lucky to have me as your ally. Beleza, então vamos lá, vamos pegar as cartas. Ah tá, RB. Tá, então a gente tem três cartas aqui, ok. Opa, opa, já começou? Jesus! Jesus! Peraí, mano, peraí, peraí, peraí. E como é que eu corro? Não tem um dashzinho? Meu Deus. Meu Deus. Não tem um dashzinho? Meu Deus, como é que eu fujo? Falei que era difícil. Tá, peraí, peraí. Vamos pegar aqui. Recuperamos um pouco de vida. Isso aqui é pra... Caraca, velho. Aqui, o meu dash aqui, ó. Aê, agora vai. Vambora. Tá, eu posso usar o teleporte, beleza? Pra voltar em lugares específicos do mapa. Beleza, vambora. Você não tem chance contra esses próximos foes. Cuidado! Opa! O jogo, ele é tão difícil... E o dash tem tempo, mano! Ai! Ah! Receba! Ai! Caraca! Tem que pegar o timing certinho desses coelhos, mano. Ó! Congela! Não! Cara, é o tipo de jogo que eu vou adorar, mano. Meu Deus! É difícil, brother! E o Lele fica falando, ó. Nossa, cara. O difícil é pegar o timing, né? Olha a minha vida. Já era. Nossa, velho. Já era. Cara, é mais difícil do que eu pensava, brother. Vamos lá. É roguelike. Vamos voltar. Cara. Estúdio Brasileiro, galera. Que da hora. Que orgulho, mano. Que gostoso, né, velho? Olha lá. Mesmo esquema do rei. Curse of the... Gods também, eu acho que é assim. Tá, vamos lá. Vamos pegar nossas cartas de novo. Ah lá. E as cartas mudam, galera. Então agora é um coraçãozinho. Vamos ver o que esse coraçãozinho faz. Isso é uma excelente ideia. Eu também pensava isso. Ah, ajuda... Ele ajuda a gente? Vamos ver se é isso. Não, ajuda nada, velho. Esse coelhinho aqui do garfinho é o mais ligeiro, meu. A gente tem que pegar... Ficar esperto com ele. Fogos de artifício. Mudou nossas... Bom. Eu tenho um dono para você. Monsters! Obrigado! Cara, me pegou ainda. Coelhinho! Fica esperto com os coelhinhos, velho. Opa, cupcake, 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 vida, vida, vida. Boa! Recuperamos a vida toda. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso aqui? Não vou fazer um check-up? O que se tem um poison morto dentro? Beleza, carta aleatória. O que é isso aqui? Não vou gastar agora não, que é melhor a gente tentar usar em inimigos. Vamos lá, Dandy Ace. Tanto é o seu amizinho de magia. Caraca, velho! Caraca, velho! Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Pera aí que tem... Pelo jeito tem mais coisas aqui. Nessa magia nova que a gente pegou. Ah, dá para mirar, ó. Quanto maior o alcance, A pressão, eu acho que maior o dano. Caraca, velho! Os caras que construíram isso aqui estão inspirados. Tá. Aí, ó. Aí tem algumas cartinhas mais interessantes. Com certeza são mais poderosas. E a gente precisa gastar as moedas de ouro ali nela, né? Tá vendo, ó? Precisa ter nível 3. E dinheiro também para comprar, ó. Ah, não, mano. Essa casa aqui é difícil. Meu Deus! Foi elas que mataram eu da última vez! Mata a carta! Mata a carta! Mata o bicho! Nossa, muito dano! Muito dano! Muito dano! Nossa, cara! Vou morrer. Ah! Vamos lá de novo! Ai, que cacetada, velho! Mano, é difícil demais. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos lá. Ai, eu fiz burrada, hein, mano. Agora inverteu a sequência porque eu catei... Ixi, mano. Eu posso sentir o seu desespero crescendo. Pô, é muito difícil, cara, porque vai mudando os esquemas. Nossa! Agora o dash mudou para mim! Ai, meu Deus! Aí eu erro! Cara, assim é muito difícil. Nossa, mano, eu tô apanhando muito, cara. Eu tô invertendo os botões porque agora mudou o lugar do dash, tá ligado? Beleza. E eu não consigo, será que, inverter a ordem das cartas? Dos botões? Nossa, agora fedeu, mano. Ai, não, 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 não. Os garfinhos, os garfinhos é zica, mano. Receba! Ah, o dash causa dano neles também. Boa, desenvolvedores! O dash causa dano neles também. Ah, hein? Isso é muito bom. Ah, cara! Nossa, velho, deu muito ruim. ganhou a minha vida. Mano, vamos pra cá. Droga! Mano, eu vou morrer de novo! Mano, eu vou morrer de novo, meu Deus! Esse bichinho é um saco! Opa, 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 opa! Opa, opa! Ele falou cupcake! Não! Tinha cupcake em algum lugar, ele falou, velho! Ah! Quando ele fala, né, que tem o bolinho e tal, cupcake, é porque aparece cupcake em algum lugar. Droga! Droga! Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Cara, isso aqui é um vício, mano. Ó, vamos pegar o... O que que eu quero no... Hum, eu escolho, ó. Então no A eu quero o dash. No X eu quero a... A porrada. E essa carta nova aqui no Y. Agora tá do jeito que eu gosto. Eu tô acostumado, tá ligado? Agora o negócio vai ficar bom. Olha aquela carta que eu joguei no fogo. Então eu acho que o negócio é tacar elas aqui assim, ó. Olha lá, ó. Pegando fogo neles, ó. Ó, gostei da carta do fogo, hein. Coelhinho! Coelhinho! Beleza. Ó! Mano, essa carta do fogo é ótima. Vamos lá, Kaleo, vamos lá. Mano, não vou chegar em nenhum boss. Olha aí, carta nova e diferente. Vamos ver o que ela faz. Ah, ela manda os inimigos pra longe. Gostei. Chupa aí. Receba. Ai, não. Os bichinhos do garfo, velho. Os bichinhos do garfo, não, mano. Ó, bom que o Dash causa dano neles também. Isso é muito bom. Tá, ok. Vambora. Ok. Cuidado com o garfinho! Meu Deus, minha vida! Cupcake, pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Deus, Cupcake! Beleza, última run, pessoal. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Vamos lá, vamos lá. Última run. Cara, isso aqui vai ser demais jogar com vocês. É muito bom. Vai chegar uma hora que vai dar uns rages? Óbvio, óbvio. Mas é isso que deixa legal, mano. Você não pode voltar, mesmo se você puder. Em frente você vai, e em breve você vai enfrentar a sua desculpa. Usa! Aê! Essas torres, elas não são tão fortes, mas atrapalham. Opa, o que apareceu aqui em algum lugar? Nada? Nada. É! Estava esperando que você tenha usado o Pundan, D-Ace. Ou, Stratachats, por supuesto. Eu erro o botão, mano. Não pode errar o botão. Errou o botão num jogo desse, mano. É morte, mano. Foi só uma pequena de mão, não é? Não há mágica real, não é? É imposto. Nossa, cara. Eu espero que na versão final, o tempo entre o ataque e o dash seja melhor. Não sei se vocês estão percebendo, mas muitas das vezes, o inimigo me acerta porque eu tô batendo nele aqui, tá vendo? Fazendo isso. Só que quando eu dou o dash, não sei, cara. O tempo de ataque dele tá sendo mais rápido que o meu dash. Claro, pode ser que eu esteja jogando errado, óbvio, mas... Não sei, mano. Tá estranho. Mas aquela coisa, eles mesmos já falaram, né? Que estão corrigindo o jogo, tem bastante melhoria. Mas eu tento atacar eles e, ao meu ver, daria tempo pra escapar. Tá vendo, ó? Entendeu? Entendeu? Ele ainda tá atacando a animação do boneco. O frame dele é mais rápido. Mas enfim, mano. Porra. Galera, só mais uma. Só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Que tá muito louco isso aqui. Cara, isso aqui é muito promissor, velho. Que bacana. Tô muito feliz. Tô muito feliz por saber que isso aqui é nosso, velho. Isso aqui é nosso. É brazuca, velho. Puta, que da hora. Vamos lá. Prestar muita atenção nos... Ficar muito esperto com o garfinho, mano. Porque é nele que eu tô apanhando nos frames. De ataque e... Desvio. Ó. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Se for eu que tô fazendo cagada, mano. Beleza. Não, não me diga, eu não quero saber. Usar em combinação o dashzinho e os ataques é bem interessante também. É bem interessante também. Olha quantos minions. E não tem o escapamento. Eu sou tão brilhante. Sai, casa. Casa chata. Não. Beleza. Fica na sua aí, Lelê. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha. Olha o cupcake. Não esquece o cupcake, Lio. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá sendo a nossa melhor run, será? Tá. Hum, o que que eu faço ali, não? Não entendi como trocar ali, ó. Tá vendo a cartinha ali debaixo, pessoal? Uh, 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 uh. Você se aproximou? Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Um mais hit e você está morto. O ar é verdade. Mais um hit. Não. O que é isso? Ai, Cupcake, 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 Cupcake. Sai! Nossa, se eu morrer aqui, eu não vou me perdoar. Nossa, eu não vou me perdoar. Ai, caramba. Mano, pelo amor de Deus. Afonga! Ai, meu Deus. Não, cara. Qualquer coisa, menos esses... Esses bichinhos miseráveis do Garfinho, velho. Qualquer inimigo, mano. Mas o do Garfinho é só Deus na causa. Mano, o Lelê, ele fica tipo um Coringa, tá ligado? Ai, Jesus. Eu só não entendi ainda o lance de como trocar a carta, mano. Vocês estão vendo ali que eu tenho uma carta abaixo ali, ó? Do A e do X? Eu não entendi ainda como eu troco a carta, mano. Mano, minha vida. Olha a minha vida. Ele é muito louca, Kaki. Ai. Alguém matou ele, por favor. Meu Deus! Ai, 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 ai. Corre, corre. Ai, eu acho que elas potencializam. É, eu acho que é isso mesmo, ó. Uh! Como que eu sobrevivi a isso? É um cupcake, tio. Por favor, mano. E aqui eu posso teleportar pra onde? O que é isso aqui? O foda é teleportar, mano. Eu acho que se eu voltar em algum lugar específico, eu consigo pegar mais cupcake, mano. Certeza, não é possível. Bom, é isso mesmo. Galera, que jogão! Mano, eu não sei qual vai ser o preço dele, né? Não dei uma olhada ainda. Mas, espiem. Vocês que tem PC, né? Joga, velho. O jogo é levinho. Se eu não me engano, precisa só de 4GB de RAM, mano. É bem de boinha. Bem de boinha. Qualquer placa de vídeo, você vai conseguir rodar isso aqui de boa, tranquilo. Vá se divertir. Eu acho que o preço também vai ser bem acessível pra todo mundo. Parabéns! Mad Mimic, se eu não me engano, é a empresa. Parabéns a todos os envolvidos. Está incrível! Assim que esse jogo sair, eu vou atrás dele também pra poder jogar aqui com vocês em lives. Porque eu vou passar nervoso. Disso eu não tenho dúvidas. Pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Agora, cara, eu perdi... Perdi não, né? Investi aí 45 minutos do meu almoço. Eu vou comer em 5 minutos pra já voltar pro trabalho. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Mano, dá vontade de continuar jogando. Pra sempre. Saca? Pra sempre. Tchau. 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 Tchau.